Mas cara, que timezinho legal, velho, você vê os caras na vontade, na disposição mesmo, os malucos correndo e indo pra trás, você vê que no final do segundo tempo vai dar os 35, o time já tá cansado, já tá pregado em campo, cara, gostei muito do Tonê, velho, você vê o treinador jogando com os caras o tempo inteiro já, porra, posicionando os caras, isso, estreia dele, mas pô, o cara posicionando os jogadores, sabe, tipo, pô, vai, 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 pega, não, profundidade e tal e volta que não sei o que, achei isso muito legal, achei muito legal, você vê que os caras jogaram, os caras jogaram o jogo da vida mesmo deles e não teve fomeagem também dos jogadores, tipo assim, pô, aquele cara queria fazer o gol ali pra poder se consagrar, aparecer na frente da TV, não, você vê que os caras jogaram direitinho, o time que jogou diferente do que a gente imaginava, o time jogou com bloco médio, às vezes com marcação alta, foi uma parada que me surpreendeu muito, porque a gente tinha feito a análise no pré-jogo, e o Milton tava junto com a Vanessa do arquibancada tricolor, e eu fiz análise pro canal desse jogo do 4 de julho, analisando o time do 4 de julho, e pelo que eu tinha visto nos jogos do Campeonato Piauiense, o time jogava com duas linhas de quadro bem fechadinha, deixava os dois atacantes ali na frente pra poder já puxar o contra-ataque, né, então era um time que atacava com poucas, com poucos jogadores, já fazia essa transição, já buscando os dois atacantes que já estavam lá na frente, já estavam espetados mais próximo do círculo central, e tentavam resolver o jogo, mas não, cara, hoje os caras subiram a linha, marcaram o São Paulo na saída de bola, fizeram uma marcação de bloco médio, que o São Paulo em alguns momentos quase conseguiu aproveitar, com jogadas um pouco mais longas, né, com jogadas tanto o último lance do cabeceiro, se não me engano, do Galeano, que eu achei que a bola fosse entrar, mas nasce de uma jogada assim, que é um lançamento do zagueiro, do Elton, ele lança, e aí o Galeano, ele na velocidade ganha por conta da marcação de bloco médio da equipe do 4 de julho, e a gente tinha comentado, né, no nosso pré-jogo, o Milton tava, que o Tonê, ele é conhecido no Piauí como treinador de time ofensivo, de estilo ofensivo, só que a gente não imaginava que ele fosse colocar o time mais pra frente, por dois motivos, o primeiro desses motivos é justamente o fato dele ter pouco tempo pra treinar, ele teve pouco mais de duas semanas pra treinar, foi um time que trocou algumas peças, alguns jogadores saíram, como a gente tem aqui no chat o Sérgio Montanha, lembrando que o Ted Love, por exemplo, que era considerado o principal jogador da equipe, saiu, né, e assim, chegaram novos jogadores, ele só teve dois jogos treino, ele só teve dois jogos treino pra poder, pra poder analisar de fato o time, e assim, cara, ele simplesmente pegou e colocou o time pra trocar passe, colocou o time pra poder, colocou o time pra poder jogar mesmo, é bola, e sinceramente, velho, não deviu nada pra ninguém, fez uma partida extremamente positiva, jogou junto com jogadores, e assim, os caras fizeram história e vão pro Morumbi, assim, merecidamente, com o resultado positivo, com a possibilidade de chance de conseguir a classificação, mas o mais legal, foi o treinador, e eu gosto muito disso, foi o treinador que ele não teve medo, ele não teve medo de jogar, ele não teve medo de mostrar as credenciais dele, e falar assim, irmão, nós vai jogar essa bodega aqui, a gente vai jogar do nosso jeito, e é o São Paulo, a gente respeita, mas a gente vai trocar passe, muito momento, assim, não vou falar que o quadro de julho colocou o São Paulo na roda, porque é mentira também, é exagerar, mas, pô, em vários momentos, pô, meu irmão, o jogador do volante, ao lado, o volante lá do quadro de julho, pegava a bola no meio-campo, já levantava, já levantava o rosto, empinava o nariz, e estava jogando, parecia que estava, estava jogando pra violência, né, então eu achei isso muito bacana, essa postura, essa postura do quadro de julho, e é uma postura que eu acho que serve muito pro futebol brasileiro, sabe, a gente fica falando muito de jogo dos times, que às vezes eles se, sabe, eles se amedrontam, às vezes em Libertadores, é óbvio que o estilo reativo é um estilo de jogo, ele tem que ser respeitado, tem suas características positivas e negativas, isso aí a gente pode debater, são visões de futebol, mas há uma diferença entre estilo reativo e jogo covarde, né, então assim, há uma maneira de você se posicionar o time de uma forma defensiva, pra buscar os contra-ataques, buscar as paletas do adversário, pra conseguir a vitória, e a postura covarde, que é de não querer jogar a bola, só ficar dando o bico pra frente, e isso acontece, inclusive, com muitas equipes grandes do futebol brasileiro, quando vão enfrentar times europeus, por exemplo, normalmente em campeonatos mundiais, e isso ficou, e isso foi muito legal, o Toné hoje, ele deu uma aula de como você, mesmo tendo um time mais fraco, que todo mundo sabe que é mais fraco, mas que dentro de campo, comportado, sabendo o que é aquela partida, estudando aqueles jogadores, e enxergando, tendo uma leitura de jogo, se dá pra conseguir bons resultados, porque era muito mais fácil o Toné ter sido completamente covarde, joga todo mundo pra trás, estaciona um ônibus ali, zagueiro dando o bico pra frente, deixa o setor avantes ali, adeus dará, buscando uma bola improvável, um cruzamento, um escanteio, alguma coisa, não, tomou, fez um a zero, tomou empate, tomou a virada, o time sentiu, ficou nervoso, começou a errar em campo, foi pro intervalo, o jogador que deu a entrevista saiu falando que o time ia voltar bem, que ia voltar com a cabeça erguida, os caras voltam e conseguem a virada, então assim, eu acho que é muito legal, a gente também tem que parabenizar o 4 de julho nessa partida. É, eu acho que, cara, preparação é tudo, os caras tiveram duas semanas pra se preparar, tiveram a troca de treinador, talvez se o jogo tivesse ido 3 dias depois, eles não iam entrar com essa postura, sem dúvida nenhuma, eles iam entrar com a postura totalmente fechada, e mais do que preparação ser tudo, é saber se preparar. Não adianta você ter o tempo pra se preparar, como, por exemplo, São Paulo com o Cuca, em 2019 teve muito tempo pra se preparar, durante a Copa América, e depois ainda teve mais 15 dias de lambuja aí, e não conseguiu evoluir em nada, então não adianta só o tempo pra se preparar, tem que também saber usar esse tempo, e o Tonei aí provou que ele subiu usar muito bem, ele ficou aí, o São Paulo aí ficou jogando, e aí ele ficou vendo o São Paulo jogar e pegou ali os pontos fracos, viu que uma hora tinha que subir a marcação, coisa que, por exemplo, o Palmeiras não fez em dois jogos, o Palmeiras em nenhum momento subiu as linhas contra o São Paulo, em nenhum momento, em nenhum momento, o Palmeiras se fez sequer uma linha um pouco média ali, o Palmeiras foi totalmente ali na linha baixa. Então, cara, preparação é tudo, e mais do que preparação é saber se preparar, e o 4 de julho se preparou muito bem. Inclusive, Bruno, nessa questão da organização do time, não ter ninguém querendo aparecer mais que o outro, isso é muito característica dos times pequenos que ficam bem na história da Copa do Brasil. Você pega aí o Jundiaí, que foi campeão, que era um time que você lembra aí de alguns jogadores individualmente, o Mossoró, o Vagner Mancini, naquele time e tal, o Santo André, o América, o América Mineiro mesmo, acho que no ano passado, se não me engano, no ano passado que foi semifinalista. Então, assim, sempre esses times que chegam, que são times menores, eles chegam sempre muito na base do coletivo. É sempre um time sem egoísmo. É um time que joga para todo mundo. Os caras entram e dão a vida um pelo outro ali. Não tem uma vaidade os caras dentro de campo. Então, eu vi isso hoje no 4 de julho. Eu até falei, acho que na live de ontem e hoje também, se não fosse o São Paulo, é um time que eu torceria tranquilamente para ir muito mais longe, chegar na quarta de final, semifinal. É um time que, vendo esse time jogar hoje, eu tenho certeza que eu torceria, porque é um time que mostrou muita coisa legal dentro do campo. Eu jogaria no Brasfoot. Exatamente. No FIFA, se estivesse no FIFA também. Exatamente. E aí... O Santo André, você lembra dos caras? O Sandro Gaúcho fez o gol na final de cabeça, com o Maracanã lotado. Um time histórico aquele do Santo André. Então, você consegue lembrar algumas peças, mas não tem um grande craque, o time. É um time coletivo. Esse time do 4 de julho, hoje eu até falei, eu vi o Vitor, o volante, camisa 5. Muito bom. Para mim, melhor que o Willian, inclusive. O Esquerdinha, muito bom. O Tonê usou muito o Esquerdinha e o Elton, os que estavam jogando pelos lados, camisa 10 e 11. E eles, quando ele percebeu que o Willian sempre deixava um buraco, ele jogou os caras para sempre cair por dentro. Sai da esquerda para o meio, sai da direita para o meio, e os caras faziam isso, fizeram isso umas duas ou três vezes. O Esquerdinha riscou de longe. O Esquerdinha é isso que eu ia falar, cara. O Esquerdinha fez uma coisa que jogador de Série A não faz, que é chutar de fora da área. Os caras abriam para ele, meu irmão. Eu falei até no grupo, onde isso tricolou. O Esquerdinha é melhor que o Paulo Bóia, velho. Que está na lei do São Paulo. É muito melhor. Eu prefiro o Esquerdinha do que o Paulo Bóia. O Esquerdinha é inteligente. Ele foi muito inteligente no jogo de hoje. Aí ele saía da ponta, que ele estava bem marcado por dois, que às vezes tinha o Wellington e o Diego Costa, e ele cortava para o meio, que estava aberto, que não tinha o Willian lá para fazer aquela cobertura. Eles perceberam isso. Então, isso aconteceu duas, três, quatro vezes no primeiro tempo. Você pegar os lances, você vai ver isso. Acontecendo duas ou três vezes. Então, o time do Paulista teve muitos destaques. Então, isso era um time muito coletivo. Aquele time também. Então, esse time do 4 de julho mostrou que é um time coletivo. E, digo mais, o São Paulo quebra o olho. Porque no Morumbi não vai ser fácil, não. Eu acho que os caras não vão se amedrontar, não, bicho. Os caras vão jogar, eles vão jogar do jeito que jogaram. Eles vão jogar. Eles vão jogar. O próprio ataque do Diniz, né? Era um time totalmente coletivo. E foi bem. É. Pois é, cara. Mas eu acho isso muito legal. Porque, assim, os caras... Tipo, o Toné tinha um milhão e meio de possibilidade de botar esse time e de justificativa para botar o time para trás, meu irmão. E ele botou e ele berrava para os caras jogar. E ninguém ia criticar ele. E jogava. O Toné tinha a situação mais confortável do mundo de botar ali dez jogadores estacionar o ônibus, como diz o Mourinho. E ninguém ia criticar ele. Todo mundo ia entender, beleza? São Paulo, velho. O Palmeiras e o Flores fizeram contra o São Paulo. Por que ele não poderia fazer? Exatamente. Eu acredito muito naquela de cada um tem que se preparar de acordo com o jogo. Eu acredito muito nisso. Mas eu também gosto do cara que não abre... que mantém a convicção. É claro que tem diferenças. Mas ele manteve a convicção dele. Mesmo ele podendo se preparar de outra maneira. Alguém sabe a idade do Toné aí? Não, mas a gente... É Fernando Toné, não é? O primeiro nome? Eu acho que é. Eu acho que é. Porque assim, isso aí é uma característica de técnico grande. É um técnico jovem e a característica de técnico grande, cara. O cara não teve medo, cara. Simplesmente... Não, não teve. Cara, e outra coisa que eu achei interessante que eu não sabia era que ele... eu estava vendo, na verdade, na transmissão do Sport TV, ele falando que o 4 de julho, ele tem a base do time toda da região de Piripiri. E região, cara, olha que parada... Olha que parada sensacional, velho. É aquilo que eu falei lá do Ted Love. O Ted Love é um cara grande no Piauí. Ele é um jogador conhecidíssimo lá. Mas é um jogador de futebol 7. E o 4 de julho foi lá e trouxe o cara para jogar futebol de campo. E ele era um dos principais jogadores do time. Não saiu, não sei o motivo pelo qual ele saiu e tal. Mas é um time todo formado ali na região, cara. E é muito legal ver isso aí. E é muito raro. É muito difícil ver isso. Não, ó. Pegando aqui no site do Gol, rapidinho, Guga, a trajetória do Tonê. O Tonê, ele já passou pelo Vilha Velhense, Serra do Espírito Santo. Passou pelo Parnaíba, Alecrim, Parnaíba de novo, Santa Cruz de Natal, Globo FC, Autos e 4 de julho. E ele, inclusive, foi o técnico que levou o Autos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história, ou depois de vários anos, uma equipe do Piauí chegava na nossa Série C. Então, assim, o cara que já tem uma experiência bacana, ele já tem uma rodagem, principalmente de time do interior, o cara não teve medo. É aquilo que a gente está falando agora. Ele poderia, ele teria todos os justificativos do mundo para botar o time todo atrás. E todo mundo aqui estaria falando assim, pô, mano, é o São Paulo e tal, ele tinha que botar para trás mesmo. Não, meu irmão, o cara confiou no time dele, treinou o time dele e falou, meu irmão, vamos mostrar o nosso futebol. E é isso que é legal, cara, é você ganhar ou perder ou empatar, mas jogando, jogando aquilo que você acredita. Entendeu? É óbvio que as nuances do jogo também determinam que em alguns momentos você tem que abrir mão das suas convicções em algo que está errado, que era, vamos falar aqui para vocês, tricolores, que a gente sempre falava do Diniz, que muitas vezes ele não abria mão das convicções mesmo que claramente aquilo não estava dando certo. Aí já é teimosia, aí já é uma outra situação. Mas agora, o cara ali dentro de campo, treinando, colocando o time, pô, e eu acho massa, velho, o cara jogou junto com os jogadores, ele estava junto, ele gritava, ele posicionava, mandava o cara para o lado, mandava o cara para o outro, mandava o cara fazer profundidade, mandava o cara se movimentar, pô, e jogou, 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 jogou bem, jogou dentro da possibilidade, jogou junto com a, com as condições que ele tinha dentro de campo, conseguiu o baita do resultado, sabe, e entrou para a história, velho, essa é a grande verdade, esse, esse confronto entra para a história, esse confronto entra para a história da Copa do Brasil. E a estreia é do cara, sabe, a estreia é do cara, o cara estriou ganhando, ganhando, ganhando em São Paulo, e pode fazer, e pode no terceiro jogo dele, porque ele vai jogar agora a Série D, classificar dentro, dentro do Morumbi, sinceramente, e aí analisando sem clubismo nenhum, acho que isso vai acontecer, não acho, porque o São Paulo é muito mais time, e no Morumbi aqui tem o gramado é melhor, e tudo mais, e assim, o Crespo deve, deve vir com o time, se não for o time totalmente titular, é o time mais, mais parecido com aquele que ele acha que é o titular, eu creio que Bruno Alves, Miranda, esse pessoal todo deve jogar, pelo menos na defesa, mas, cara, é isso, e ele entrou para a história do 4 de julho, ele já tinha entrado para a história do Autos, levando o Autos para a Série C, e quem sabe agora ele consiga mais uma vez, cada vez com o 4 de julho, por que não? Ah, pois é, tem toda a capacidade, pelo que mostrou, pelo que mostrou, tem muita chance de brigar aí nessa Série D, e assim, e jogando, jogando aquilo que ele acredita, você vê que os jogadores toparam também, e isso também tem muita postura dos jogadores, os jogadores acreditarem que eles podem, que eles podem jogar bem, então acho que o 4 de julho, ele deixa um legado para os times do interior, e para o futebol brasileiro, que é muito importante, isso a gente precisa ter em mente, independentemente do resultado no Morumbi, pode ser 8x0 para o São Paulo, no Morumbi, na terça-feira que vem, mas ele deixa uma, algo muito, muito interessante para a gente analisar, que é a questão do, acima de tudo, jogar o futebol que você acredita, acima de tudo, você não ter medo, acima de tudo, você não ser covarde, e acima de tudo, você ter, essa vontade de ganhar, essa vontade de mostrar, de fazer história, e o 4 de julho deixa essa história aí, que todo mundo conhece, de ser um time que investe no futebol local, que investe nos jogadores, porque além desse investimento, tem todo o lado social, porque você acaba tirando vários jogadores ali, várias pessoas, na verdade, de uma condição de pobreza muito grande, que a gente sabe que tem, principalmente no Piauí, o Piauí é infelizmente um dos estados mais pobres do Brasil, tanto é que alguns dos programas sociais do Brasil, são lançados no Piauí, como por exemplo, o Fome Zero, foi lançado no Piauí, Bolsa Família, se eu não me engano, também foi lançado lá, então é o local que já tem esse histórico, e os caras fazem um trabalho ali, cara, então eu acho que isso serve de incentivo, para diversos times, cara, eu falo porque eu sou do interior de Minas, de Juiz de Fora, que não é nem interior assim, é a quarta maior cidade de Minas, cara, e aqui as nossas categorias de base, primeiro, não existe categoria de base decente na cidade, e tipo, você não valoriza os jogadores aqui da região, quando você tem empresário que vem investir, esses empresários trazem jogadores da região deles, então são caras que não são nem um pouco adaptados com aqui, e também, velho, o que não tem, sabe, e você não movimenta essa base social aqui, dentro da própria região da cidade, então é muito bacana saber desse trabalho do 4 de julho, acho que esses legados, eles são importantes, sabe, no momento que a gente precisa debater ainda mais o futebol brasileiro, de certa forma, ter histórias como essa, fazem a gente ter que refletir, é uma baita história, a principal história dessa competição, e assim, é aquela coisa, poderia ter pegado um time, talvez não tão forte como o São Paulo, para poder conseguir chegar mais à frente, e continuar fazendo história, mas de toda forma, já deixou um legado, que daqui 10, 15 anos, a gente sempre vai lembrar, pô, lembra daquele Padre Júlio, aquele time do Piauí, que não sei o que, os caras foram e jogaram com o São Paulo, de igual para igual, e isso é muito bacana, acho que são essas histórias que o futebol proporciona, que são bem interessantes, para a gente poder debater.